Um dia me apaixonei por um homem viajante Toda hora que a viagem chega ao fim Ai caminhão, vem depressa por favor Ai caminhão, os meus que eu te peço Ai caminhão, vem depressa ao meu amor Antes que eu te devagar para eu chegar depressa Quando ouço uma buzina eu vou logo enfrentar Mas é a buzina de outro que tentou me enganar Fico triste nem são ouro por eu me ter enganado Mas diz logo as minhas peças estão sempre para o meu lado Ai caminhão, vem depressa por favor Ai caminhão, os meus que eu te peço Ai caminhão, vem depressa ao meu amor Mas tens que a vida vai dar para eu chegar depressa Ai caminhão, vem depressa por favor Ai caminhão, os meus que eu te peço Ai caminhão, dá depressa ao meu amor Mas tens que vir devagar para eu chegar depressa Ai caminhão, vem depressa por favor Ai caminhão, os meus que eu te peço Ai caminhão, dá depressa ao meu amor Mas tens que vir devagar para eu chegar depressa Ai caminhão, vem depressa ao meu amor Ai caminhão, vem depressa ao meu amor